Oi, gente! Aqui sou eu de novo, Giane do canal Giane Pinturas. E agora eu vou mostrar pra vocês como fazer um paninho de boca. Esse paninho de boca, acredito que já tem aí no YouTube, mas eu vou ensinar o meu jeito que eu faço. Vocês vão pegar uma fralda, uma fralda inteira, da marca que vocês quiserem aí. Vocês vão pegar a fralda, dobrar ela no meio e cortar ela em duas partes. Vocês vão pegar essa parte aqui, ó. É 35 por 35 a medida, viu? Do paninho de boca. Ó, e vai ficar assim. Vai ficar assim. Aí eu peguei um triângulo, cortei, dobrei o tecido. Lá no tecido. E cortei aqui, formei um triângulo. Esse triângulo aqui, ele tem a medida... Tem a medida 19 por 19. Vocês vão pegar e dobrar ela ao meio aqui, ó. A fralda, ela tá comprida, vocês vão dobrar ela aqui ao meio. A parte da pintura, a faixa da pintura tá aqui. Eu já comecei a pintar, depois eu vou terminar e mostro pra vocês ela prontinha. E aí, vocês vão abrir essa parte, ó. Vai fazer ela comprida assim. Aí, vocês vão pegar uma ponta dela, vai colocar isso aqui, alfinetar, né? Se vocês preferirem. Pra deixar certinho aqui. Depois, isso. Aí, vocês vão pegar o passa-fita. Quem quiser colocar viés, também pode tá colocando viés. Quem quiser colocar o viés, pode colocar o viés. Eu vou colocar o passa-fita aqui. Nesse aqui, que eu acho que fica mais... Que vai combinar com o kit. É um kit que eu tô fazendo. Já fiz a toalha, a fralda. Agora, o paninho de boca. E depois, a academia de vacinação. Que eu também vou ensinar pra vocês como façam. Então, vamos lá. Agora, aqui, ó. Se vocês quiserem, vocês podem tá alfinetando aqui, ó. Pra sair certinho. Eu vou colocar aqui na máquina e vou... Costurar ele aqui. Aí, vocês levam a máquina. Posiciona aqui o passa-fita. Prenda aqui, ó. Só um momento, gente. Dá um retrocesso aqui, ó. Vou virar. Vou costurar a outra parte. Também, dá um retrocesso. Chega aqui no final, também dá um retrocesso. Daí, você vai acertar aqui, ó. Essa parte que ficou. A outra parte aqui, também. Daí, você vai pegar... Você vai pegar aqui e dobrar, ó. Vai unir essas duas partes aqui, ó. E ela vai ser forrada, esse paninho de boca. Pra ficar forrado, eu faço dessa maneira. Primeiro você vai... Agora, eu vou passar aqui no overlock e volto pra mostrar pra vocês. E fregar o viés aqui em volta. Então, gente. Voltando aqui. Como eu falei pra vocês. Eu ia passar aqui no overlock. Vou passar aqui no overlock, né? Aqui a beiradinha. Vamos começar, então. Você une aqui direitinho as duas partes. Pra que fique certinho. Pra que não fique fora. Agora, o outro lado. Você acerta aqui direitinho. Essa máquina minha é barulhenta. Desculpa aí o barulho. Do outro lado. E vou passar aqui também. Prontinho. Então, gente. Eu já terminei aqui, ó. Como eu mostrei pra vocês. Que eu ia passar no overlock, né? E agora, eu só vou passar aqui o viés. O viés, eu já tenho um vídeo explicando aí no canal como pregar viés. É só procurar como pregar viés que vocês vão encontrar. Então, pessoal. Aí, o paninho ficou assim, ó. Aqui atrás, não ficou nenhuma costura aparecendo. Que essa costura aqui, como eu fiz ela na parte de cima, né? Ela não aparece aqui embaixo, ó. Vocês podem ver que não aparece. Fica forradinho. Só aparece aqui em cima. E aí, se vocês gostou, dá o seu gostei aí. Compartilhe com seus amigos. Se você já é inscrito, ative o sininho de notificações. Pra quando eu postar mais vídeo, vocês ficarem por dentro das novidades. Então, é isso. Beijo. Até o próximo vídeo.